Música Nós nascemos oficialmente em 2006, antes disso por um bom tempo, na época, coordenadora do curso de dança da Escola Municipal de Artes Mestre Camargo, a Alexandra Lupe, ela tinha esse sonho de ter um corpo de baile oficial da cidade, né? Ela via anos e anos passando, ela formando bailarinos e bailarinas e não vendo esses profissionais atuarem na área. Eles se formaram, ficavam oito anos estudando balé, se formavam e não iam conduzir suas carreiras na área da dança. Então, ela teve esse objetivo para criar esse campo profissional para os bailarinos da cidade, que ela via se formando, tinha um talento e acabava não tendo aonde atuar. Então, depois de muitas tentativas, em 2006, nós começamos oficialmente a companhia. E 5 de maio de 2006 foi o dia que nós pisamos aqui no Teatro Metrópolo, que a gente tornou a data, nosso aniversário, apesar da companhia ter começado antes disso, né? Nosso aniversário se tornou o dia que nós pisamos no Teatro Metrópolo como companhia oficial da cidade de Itaubaté. Já como aluno da Escola Municipal de Ares, que eu fiz música, eu fiz piano, eu fiz teatro, eu me formei em balé, essa era a nossa segunda casa, a gente falava, né? Era para cá que a gente trazia tudo que a gente tirava de conclusão, de todo o nosso estudo, de todo o nosso ensaio, de tudo que a gente ficava o ano inteiro produzindo, expressando em sala de aula, aqui culminava nessa expressão para o público, né? E não foi diferente na companhia, né? Quando eu comecei como bailarino na companhia, era aqui que se transparecia todo o trabalho, diário, suor, ensaio, aula, era aqui que a gente trazia esse produto. Para trocar com o público o que é essa coisa que a gente, artista, tem dentro da gente e parece que vai explodir se não pôr para fora, esse é o momento mágico de acontecer. A gente tinha, tem ainda, apesar de agora estar acontecendo de forma diferente, né? Nossos projetos sociais em que a gente levava para os bairros, para as escolas, os espetáculos da companhia, que tinha essa troca de uma forma bem diferente com o público que é preciso sair do que está centralizado para levar a arte para aqueles que não têm acesso. Mas aqui é outro ambiente, aqui a gente tem recursos para trazer para esse produto de arte tudo o que ele é, toda a grandeza de iluminação e fumaça, as cores, a cortina, o palco é mágico, né? Acabamos de falar, é insubstituível esse cenário aqui. É enriquecedor e muito grande para o público ver o produto aqui, porque aqui é magia. Quando eu era, não sei a idade, mas quando eu era bem pequeno, eu me tornei artista por conta da minha mãe, por influência dela, que também é artista. Canta, toca, dança, é artista plástica. E ela me trazia, me levava em vários espetáculos. E eu me lembro, como se fosse ontem, não sei que idade eu tinha, mas eu vim assistir um espetáculo de tango com ela. E lindo, maravilhoso, eu estava encantado. Não tinha ainda tanta experiência com dança, mas eu olhei a reação da minha mãe. E ela chorava enquanto esse espetáculo acontecia. Tinha um triângulo amoroso entre um rapaz dançarino e duas dançarinas. E esse momento, esse produto de arte, do jeito que ele tocou a minha mãe, eu entendi o que era isso. Eu acho que a partir desse momento eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero tocar as pessoas desse jeito. Então, não foi um espetáculo específico, mas foi o que esse produto de arte causou na minha mãe, nas pessoas, na plateia. Eu falei, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso olhar para a arte com um olhar um pouco mais cuidadoso, mais sensível e mais administrativo. Não é passatempo, não é só divertimento. A arte, ele faz parte de um dos pilares da sociedade. Ele constrói e fortalece a base da nossa sociedade. Cultura não é o final. Não é se sobrar, dar tempo de ver. Se sobrar verba, dar tempo de repassar. Tem que ser o primeiro. A arte tem que vir primeiro. E da arte, na formação de uma criança, é através da arte. Que a sensibilidade e a criatividade para trabalhar em qualquer área vai nascer. Então, esse espaço que engrandece os artistas precisa ser valorizado com esse sentido. De que o espaço onde a arte é dividida com o público tem que vir em primeiro lugar, não em último lugar. A dança não é movimento, súbito, gesto musical. É concentração, num momento da humana graça natural. No solo não, no éter pairamos. Nele amaríamos ficar. A dança não vento nos ramos. Seiva, força, perene estar. Um estar entre céu e chão. Novo domínio conquistado. Onde busque nossa paixão. Libertar-se por todo lado. Onde a alma possa descrever suas mais divinas parábolas. Sem fugir a forma de ser. Por sobre o mistério das fábulas. Carlos Drummond de Andrade Onde a alma possa descrever suas mais divinas. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL